E aí pessoal, estamos de volta com mais um episódio de Tales of Vesperia, e vamos dar continuidade de onde paramos. É o quarto do Flynn. O Ted desenhou? Olha lá, fotinho ali. Opa! Vamos mexer nas coisas dos outros, tá vendo? Aqui ó! Haha, Holly Bothell. Opa, sei, sei, sei. Opa! 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 É um pouco antes de ir para a minha casa... E aí... Vamos lá, vamos lá! E aí... É que eu vou fazer o que eu fiz para a minha casa... É que então vamos lá! É que eu vou sair para a minha casa... É que vamos lá! Vou trocar a roupa da menina. Vamos lá para o quarto dela, então. Aqui é a minha sala. Eu vou vestir, então, me espera um pouco. Entendi. É, vai logo. Não tem o dia inteiro esperando aqui, não. Já? Não há nada. É uma de uma de uma. Não há nada, não. Por que... Olha só! Olha só! Vai ficar nada mais. Eu já estou esperando. Está vindo. Estou esperando. Não, não é? Não, não é? O que é isso? Não, não é? Não é? Então... Não é? O que é isso? É o que é? Então, vamos lá! Sim! Opa! Primeiro membro do grupo! Vamos lá! Fuga! Opa! 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 Ah, que legal! Level Up! Opa! Opa! Se apretar o povo! Opa! 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 Apenas! Não sei se é que é o seu irmão de Pana Reis? Mas se você quiser... Tem um sacão de pancada aqui, é? Ai! Nossa! Ah, chega! Um dia, um dia! Como foi um dia? Não se preocupa! Zagi, o intruso, vamos lá! A gente tem que ser chamada Zagi, você tem que ser chamada Zagi? Não, isso é especial! A gente tem que ser chamada Zagi, não tem que ser chamada Zagi? É verdade, né? Muito bom! Se a gente tem que ser chamada Zagi, como eu vou fazer? Se a gente tem que ser chamada Zagi, não tem que viver. Ah, seria mesmo, o cara é bem doidão! Descer aqui! Vou passar direto! Uma porta aqui, não tem nada! Corre, 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 corre! Uma arca, eu vou lá pegar! Opa! Level Up também! Vamos ver o que será isso aqui, hein? Ah, garfo de vida! Vamos abrir aqui também! Aberto! Flynn, partiu! Fren, você tem que ser um tempo? É... Um... 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 Se você for, tem alguma coisa que você tem aqui? Ah, tá! Se você for, é por isso que você pode dizer de um núcleo de surpresa. Se você for, tem keleza do núcleo de surpresa. Não mesmo? Não há um preço? Vou empurrar para cá. Em espírito, tá portando um que vai ser simples en isso. Uau! Isto em thesis perdoa muito Disneyland. Apenasiminar такое que você ante meatio e de fato se fossemossos de atendente deatuar pontos com cortes trans. Então uma 大37 na caminhua é uma coisa無ia. Eu acho que é uma decisão... Mas, aquele homem... Como se vê... Como você está? Você pode acabar com você? Não... Eu estou preocupada... Vou mostrar um pouco... O quê? Ah! 青い日綺麗なブラスティアだと思ったらついてが 本当にそれだけです 本当にそれだけ ありがとな Ora ir z Tchau, tchau! O que é que eu troco o alvo aqui? Ah, achei! Corre, 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 corre! Posso dar golpe alto? Porque eles são baixinhos! Opa! Aqui tá bom! Opa! Ah, se tá sem ponto de PT, ponto de técnica! Opa! Ah! 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 Eu ganhei uma habilidade, pra cima e apertar o A, golpe de cérebro, gume azul marinho. Ai! Outra aqui, coma de maçã, então vamo lá. Puxar essa caixa pra trás. Não dá pra puxar pro lado. Puxa essa pra trás. Essa também. Agora dá pra pegar. 150 gramas. Aqui tem um caminho pra cá. E aqui tem... Não sei. Vamos pra level up. Opa! Agudeza. Pra que serve isso aí? Vai ter coisa pra lá. Bom, como eu vou cortar do vídeo mesmo, eu vou lutar com esse aqui. Eu gosto de lutar. E aí, pedindo se você só fode de luta, se os bichos já não estão te causando mais dano. Não é o caso aqui, tava dando umas porradas deles. Não é? 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 É. Se o senhor morreria em casa, eu não posso sair em casa. Sim, eu acho que sim. Bem, por favor, você conseguiu sair em casa. Ah, era pra bater, filha. Não, não é. Bem, então... Esterize, como é isso? Fren, eu vejo. Você conhece o seu caminho? Eu falei antes de ir para o sonor de um sonor de um sonor. Ah, é isso aí. Então, se torna a cidade de um sonor... Sim, então eu vou para o sonor de um 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 sonor. Então a hora de aprender... Então a parte é menos doce. Você sabe sobre o calor da bluffaite? Não tem quando você Earlyar docker��ou a � matemática? É um pouco. Não é mais lhe ativo, mas eu não tenho certeza. Eu também volto aqui em um sejaforço, então, for pra frente ao pat۔ Obrigada bem! Eu saí justamente fora, ali a casa do fulano, aqui tinha uma espécie de cavalo aqui, né? E aí, estamos prontos aqui, a barreira lá em cima, lá no fundo, no céu. Eu imagino que seja essa a barreira, não sei se estou falando besteira. Bom, o que importa, gente, é que o vídeo finaliza por aqui. Vou continuar no próximo episódio. Obrigado a todos, de coração, por terem assistido. Fiquem todos na paz e a gente se vê no próximo vídeo. Tá ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.